e aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos explorar a cidade do primeiro ginásio vamos na cidade após também no caso a gente fazer algumas missõezinhas certo deixa eu tirar o som lá embaixo tem um carinho dos Magikarp que eu deixei de enfrentar localizar ele só para dar uma tretada a Magikarp é parecida com a Magikarp anterior no FireHead é ruim dá pouca experiência mas é o que tem beleza vamos tretar com ela aqui já que ela faz só um splash não faz nada é um dinheirinho e uma experiência free essa velhinha aqui ela fala das Berry vamos ouvir aqui tudo que tem para falar vamos cantar uma Lepa Berry essa aqui acho que é a Schisto né Cherry Cherry Berry beleza fizemos a Rapa nas Berries pegamos um itemzinho X-Defense é bom para vender esse aqui eu não gosto de usar nas batalhas gosto de usar só para ganhar um dinheirinho extra vamos dar um eita vamos dar um Restore dos nossos bichinhos para não perder aqueles ataques e vamos tretar no ginásio onde é que é o ginásio mesmo aqui é a escolinha né essa escolinha não lembro se tem alguma coisa que preste para eu fazer eu acho que não nessa versão aqui eu acho que não ah ganhei Kikiklaw beleza Kikiklaw é interessante deixa eu diminuir a velocidade aí Kikiklaw vamos dar para o nosso Mudkip daí ele tem a propensão a ser o primeiro a atacar beleza não quer dizer que ele vai ser sempre o primeiro a atacar mas já temos mais chances vamos para o ginásio vamos enfrentar o pessoalzinho da pedra não é os craqueiros da pessoa não é o pessoal que fuma crack mas é o pessoal da pedra estou no nível baixo ainda mas vamos tretar com esse povo aqui olha a Norich que é um insetinho e a Lepad essa Lepad não lembro qual que é é a Leliep sei lá mas são pokéons do tipo pedra então vamos tentar aqui fazer alguma coisa mas achei legal os design os design são bacaninha Norif Leliep oh olha ali rapaz uma knight que bacana ficou uma knight uma dragão vamos usar acende ataque eita palma haha não deu nem para brincar vamos tentar o Mood Slap e o Pack vamos lá o Pack não fez muita coisa não eita acho que eu vou me levar o Neist vou tentar tirar essa onerite aqui que ataque também não vai adiantar sou muito fraquinho ai ah agora ferrou-se ah não vai dar sou muito fraquinho ainda ai um já foi oh uma knight e cabuto que legal com esses dois da primeira geração acho que tem alguma poção alguma coisa ainda acho que vou perder deixa eu ver qual que é o qual é a berry que me ajuda nessa a Ornn só dá 10 de HP acho que não vai dar essa aqui se eu não me atacar nessa rodada eu consigo fazer alguma coisa ai dá uma muda slapada aqui é a verdade ataque ataque tipo planta me quebrou meu Mood Keep ta fraco ainda vamos enfrentar o pessoalzinho da rua um pouquinho o Mood Keep ta muito fraco ainda nível 14 não é nada uma coisa que eu precisaria aqui seria o Versus Seeker isso me ajudaria muito e um joystick também o joystick também me ajudaria muito tá apanhando os botão aqui rapaz tá doido vamos lá vamos dar uma tretadinha nesse mato com esse treinadorzinho de inseto então linkada ficou legal a linkada com o estilinho ninja se eu conseguir fazer o Mood Keep evoluir já me ajuda ele deve evoluir nível 18 olha a Budinho a Budinho é um Pokémonzinho de planta ela é interessante mas não é óh uma grande porcaria é só para ter mesmo ela tem esse ataque de absorver isso ai é bom vamos ver se ela não morre eu vou pegar ai morreu não vou pegar Putiena eu tenho uma Putiena essa que é mais fraquinha deixa quietinha ali óh a Tylon e a Skitty nenhum dos dois me atrai ainda para capturar mas ta bom se for disco voador levamos os eita ta bom fez o Putiena dormir antes ele é do que o Mood Keep o Mood Keep tira nível 8 o Mood Keep ta nível 15 Snummon ah que bonitinha ficou a Snummon achei que ia ficar mais feinha porque o Snummon ele é mais carrancuno ele é mais feinho ele é mais feinho ele ta voendo Ted Ursa ah Ted Ursa legal ela tem um ursinho com sono e quando evolui e quando evolui vira ursa ring ele fica poderoso vou dar uma recuperada dos nossos bichinhos acho que vou tentar mais um nivelzinho na rua já deve ser o suficiente para eu enfrentar o ginásio aí Machop essa foi Machop beleza vamos ver o que eu tenho na rua não vou nem tretar muito aqui eu quero só ficar andando na graminha a Bunari se não me engano é Pokémon de gelo posso ta enganado aí essa foi experiência azer ta dando pouca nesses treinadores ta louco Tyllon já tenho Putiena também eu já tenho não tenho interesse se fosse um Pokémon diferente até eu tentaria capturar a Ninkada Ninkada virou ninjask que é uma uma abelinha ninja é bem bacana ela tem um boost de speed que a cada rodada vai ficando mais rápida claro depende tem algumas que não tem ai vamos ver eu acho que nível 16 não evolui ainda aqui envenenado será que eu consigo capturar essa aqui essa Budil no aperto que o Pokémon de pedra depende até da minha ajuda Pokémon de pedra e água aquele absorveiro ali é bem útil vou dar no salvar vamos colocar o Budil pra frente porque o nível o nível é o mesmo dos meus Pokémons dos outros né dos Pokémons mais fraquinhos então acho que agora a gente consegue passar pelo menos dessa duplinha aqui ai Water Gun e absorve eu acho que agora eu levo essa dupla eu não levo o Water Gun já foi Mud Keep nível 16 Mudil nível 9 eu vou absorve beleza ai vamos levar esse humanite deixa eu dar um tackle nele e o absorve ai agora vai ficar de 1 em 1 fica mais fácil o Budil no final foi a chave da vitória quer dizer vai ser a chave da vitória vai ser a chave da vitória Water Gun e absorve beleza já se foi 1 Mudil nível 10 prendeu Stunt Stunt como é que é Stunt Spore é o pó paralisante é mais fácil olha ali o Budil fez a festa e o Budil está evoluindo vamos saborear um pouquinho diminuindo a velocidade ai viramos a Mosh Tomp olha ali o Budil fez a festa muito bem vou até dar um print hahaha para usar essa imagem ah Moody Shop não peraí Moody Shop não eu quero aprender sim esse ataque é bom melhor que Moody Slap é um tiro de lama esse tiro de lama contra pokémon de pedra na terra elétrico e outros que tem vantagem contra a terra é bem bom vamos dar aquela recuperadinha e vamos para a líder se não me engano é a Roxane o da líder é boneco vai para o lugar certo caramba eu tenho uma certa dificuldade para me movimentar ai agora vai esse aqui é bom que o girásio é curtinho tem só as dupli para esperar a Roxane tem 3 esse aqui é o é o Bonesle Bonesle é a pré-forma do Sudouundo que aquela árvore de pedra a Noze Pes ela passa mais na arugudinha do Noze Pes eles fizeram aqui no formato para ficar bonitinha com as cores do Noze Pes normal eu não posso trocar de pokémon agora O Water Gun tem bastante Aí, 12 peças foi Eu queria trocar de Pokémon pra ver o Budeu Aí Vamos ver se ele aguenta Nossa, que dano forte Ah, Lorde são Eu fui o Bounsley Córsula A Córsula ficou muito legal Ela é um Pokémon exclusiva Ela é água e pedra Se eu não me engano, é água e terra Alguma coisa assim Beleza, já levamos também Mas Tompinho levou pra praticamente todo mundo O Budeu deu uma força Vemos um itenzinho A gente tem que pegar o Cut O Budeu pode ajudar no Cut também Vamos sair daqui Vai dar uma tretinha na saída do ginásio Show Na primeira casinha aqui Se eu não me engano Tem o Cut Deixa eu ver se é aqui Eu não lembro se é essa tiazinha aqui Que me mostra o Cut Aí Cut Tá na área Agora a gente tem que recuperar nossos Pokémontos E subir aqui nessa caverninha Vamos lá Onde a gente começou a pegar a experiência A gente tem que dar uma ajuda pro carinha aqui Vamos lá Vamos lá Tá ligado Vamos ajudar Tylon e Budeu Vamos levar esse Tylon primeiro Ele é mais perigosinho A gente tem o Budeu 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 Isso é bonitinho Né Ó Swarmish Swarmish é um Pokémon de planta Ela até vira um Pokémonzinho que presta depois Mas depois é muito tempo Ó Skaloff Skaloff É o Nas preformas do Slaking Que eu acho Ele é bem poderoso O problema é que ele ataca Vencíveis não O Slaking Então não me adianta muito Brincada Vai tomar mais um banho Aí o tiozinho da pedra O craqueiro Não É tiozinho de Pokémon de pedra Rouging Rola Que legal Ó Bonitinho Porque ele é Ele é pequenininho Só os pezinhos Ficou bacana Tá Essa casa aqui Acho que eu só posso entrar Depois que eu salvar O tiozinho aqui Eu posso ensinar o Cut Pra alguém Vamos ver Quem vai aprender É só o Budeu Que aprende Chance Growth Aí Vou fazer o Cut Da ordem Certo Pra não cair Aqui Essas partezinhas Aqui é difícil Rapaz Aí Vem treta Vamos lá Batalhinha dupla O Bate O Bate Ficou bem bonitinho Rapaz Ficou com contexto legal Igual a iPod Mud Shot Mud Shot Vou meter a Cut Nas ideias Porque o Cut Ele é o ataque físico Que funciona Já Jurei que já era Vou meter aqui O Water Gun Da cara Desse aqui E o PEC Ah Fala sério Não tem Quando eles começam a usar O ETI Isso Pra me atrapalhar Que ataque resolveu Tylon Nível 10 O RUT Rapaz Pocamonzinho Com a Como é caveira Como é que é Coruja Meia bacaninha Aí TEN de ursa Já foi Tylon Nível 11 Vou levar Esse RUT RUT Também Já se for Descovoador Tylon Nível 11 Vou pegar A poçãozinha Agora mais a parte de dupla Bora Quanto mais partida em dupla Melhor Mais dinheiro E menos tempo Beleza Já foi a primeira dupla Primeira Não Primeiro Pokémon É a Merrill A Merrill ficou Meio que empregadinha Ficou legal Aí já se for Descovador Tylon Nível 12 A Tylon Acho que evolui Dessa Dessa forma Porque ele só tem Duas formas Deve ser Para uns 20 e poucos 30 Pegar Chesterberry Não vou plantar Nada no lugar E vamos Para a Caverninha Na Caverninha A gente tem que ajudar O tiozinho Que é dono Do Wingu Wingu Porque não sabe É que é uma Gaivotinha Que ela evolui Vendo Pelicano Bora Esse é o Velhinho Do Passarinho O Smurre Smurre é aquele Pokémon Que na última forma Tem os Ataques Sônicos Bem legal Por exemplo Aqui Já estou Sem vida Nenhuma Então Vamos Voltar Lá Para a Cidade Recuperar E enfrentar Aquele Louquinho Lá Não Que ele Seja Um Grande Desafio Mas É Só Para A gente Não Passar Mais Vergonha Ainda A gente Já Perder Uma Para o Ginásio É Daquele Save E vamos Para Lá Para a Caverninha É Só Um Time Aqua Ground O Recurte Olha Ali Rapaz O Bidolf Que legal O Bidolf Virou Uma Princesinha Curti Achei Bacana Princesinha Da Disney Skitches Numble Cão E Gato Rosinhas 0800 Aí Já se Foi Tá dando Pouquinha Expedência Esses Bichos Né Nível 7 Para Nível 17 Também É Brabara Aí Agora Vamos Para Caverna Ajudar Esse tio Zinho Ó O passado Dificou Só Vem Putiena 2015 Já se Foi Descovador Aprendeu Bich Não Não Gosto Do Bich Tem que Ficar Tomando Dano Devil Gods É Uma Cartinha Beleza Agora Tem que Ir Na Casa Desse Tio Zinho Aqui Só Continua Rock Smash Agora Vamos Direto Para Casa Daquele Tio Zinho O que Eu Fiz Eu Salvei Aquele Aquela Gaivote Dele O Pico Por Que Daí O Veio Fica Agradecido E Ele Me Empresta O Barco Veio Emprestando O Barco Posso Para Dois De O Próximo Que É O Lutador E Em Seguida Que É A Cidade Próxima Do Elétrico Vou Ter Que Levar Essas Cartas Ganhar Pokenave Depois Mais adiante Na jornada Posso Vim Aqui Pegar O XP Share Eu Não Lembro Que Altura Que É Mas É Bem Depois Selec A Pokenave Tá Tô Falando Que O Que Me Deu Esse Aplicativo Vamos Dizer Assim É Só Um Teste Para Ver Se Funciona Eu Não Vejo Utilidade Desse Trostra Mas Já Que Deram Bora Vamos A Ah Eu Enferta Minha Reval Aí Bora Vigo É Esse Poken Aqui Que Que O Senhorzinho Taylor Nossa O Grovaio Dele É Muito Rápido Eu Acho Que Eu Vou Perder Rapaz Tá Doido Grovaio Dele Roubado Tá Louco Ah Não Funciona Nossa Absorve Absorve Aí Conseguimos Vencer O Bodil Agora O Engu Agora O Engu Não Tem Que Fazer Vou Perder Rapaz Deixei Venerado Beleza Marshtomp Aí Conseguimos A Ordem Certa Dos Pokémon Já Ajudou Isso Que Só Tem Dois Margin Tá Difícil Meu Tive Tá Fraco Pegar Uma Experiência Azeira Caverna Depois Beleza Descer Aqui Vamos Chegar Até A Próxima Cidade Que Tem Os Pokémons Do Tipo Lotador O Cut Que Eu Perdi Da Outra Vez Accuracy Isso Aqui Na Verdade É Só Um Item De Batalha Aumenta Minha Precisão Na Aqui Tudo Nível 5 E 7 Então É Suave Na Nave Ganhei Minacrescentes Minacrescentes É bom De Eu Dar Para Minha Budil Que Aumenta O Poder Dos Pokémons Do Tipo Planta Aí Pegar Essa Pokémolinha Aqui Caterpino Me Interessa Vou Só Descer Aqui Aí Gurei Tomol A Silcon É O Casulo A Preforma De Alguma Coisa Que Preste Nossa As Experiências Aqui São Muito Baixas Eu Vim Dali Então Não Adianta Só Vendo Que Tem Uma Pokémol Lindo So Para Cascun Também É Outro Tipo De Cazulo É O Rumper É O Insetinho Que Vira Eles Caterpino Também Vira Um Cazulo Se for Pensar O Metapoint Ele É Um Cazulo Ex 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 Attack Ex H Ele Tranquilo Aqui A Casa Do Tio 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 Beleza, essa aqui é a segunda cidade Essa aqui a gente tem uma caverninha Que a gente tem que pegar o Flash Entre outras coisas E o Gerasio Lutador, mas esse vai ficar pro próximo vídeo Certo? Desculpa o mau jeito De não falar, tô com o nariz meio trancado Também gripadinho, mas eu vou tentando Fazer essa jogatina e o passo a passo do detonado Moemon Mega Emerald Certo? Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado por que acompanhou Até aqui pessoal, desculpa qualquer coisa E até a próxima E até a próxima